Salve minha galera, bom dia! Hoje é quarta-feira dia 7 dos 6 de 2023 eu estou por cá, viu pessoal? colando mais duas pessoal, hoje o meu vídeo hoje é pra estar falando pra vocês da antena digital, bom? então essa antena digital pessoal, muitas dúvidas perdão, tem surgido no canal, nos comentários referente a antena digital que acompanha a antena da Sky muitas pessoas tem me perguntado Pereira, essa antena digital é a mesma digital que o governo está mandando pro povo? pra quem tem o NIS pra quem é cadastrado no Bolsa Família não pessoal não é, essa antena digital aqui é uma antena que você pode comprar ela separado, ou você pode solicitar junto com a sua operadora, Sky, claro oi, vivo enfim, a operadora que você tiver na sua residência instalada tem que te fornecer essa antena aqui que é a antena digital e como que instala a Pereira? ela é logada junto com o mesmo cabo que leva o seu sinal da banda KU tá pessoal? no caso dessa antena aqui da Sky é um cliente muito antigo que eu já tenho aqui antigo pessoal no no conduzir da palavra não quer dizer que o cliente é muito velho não antes que as pessoas as pessoas venham nos comentarem ou falarem a coisa tá? é um cliente que eu já tenho há muito tempo tá bom? e aí eu vim aqui fazer uma revisão na residência na instalação dele e eu aproveitei pra fazer esse vídeo pra vocês então pessoal essa antena digital a gente instala ela junto com a antena KU que vai ser instalada ou que já foi instalada na sua residência tá vendo? aqui está a banda KU tá pessoal? é uma antena da Sky como vocês podem ver isso aqui é um prédio tá pessoal? que eu dou manutenção então todas essas antenas aqui ó essa aquela ali essa aqui aquela de lá foi toda substituída pessoal hoje a gente vai fazer a remoção dessas antenas aqui e vai ficar somente essa antena aqui que é um sistema coletivo em todo esse prédio aqui é um prédio de nove andares aqui no Jardim Vitória tá? como vocês podem ver aqui cercado por outros prédios enfim então a gente vai fazer toda essa substituição essa parabólica aqui também como vocês estão vendo a gente vai desmontar ela aqui agora e vai colocar uma parabólica digital pra quem quer usar a parabólica beleza? então pessoal como eu estava falando ela é instalada do lado da antena tá bom? e aqui pessoal os dois fios descem junto aqui como você está vendo ó é um faixa larga esse faixa larga ele trabalha com duas polaridades tá? quem já é da área técnica sabe do que eu estou falando quem não é leva no popular ele desce dois fios tá pessoal? desce dois fios tá vendo aqui ó o fio da local da digital vai junto com ele e aqui se encontra os dois fios tá pessoal? ele desce ó junto vamos acompanhar aqui a fiação ó pra vocês verem ó ele desce aí lá embaixo pessoal ó ele desce lá pra caixa de passagem dos cabos tá? lá embaixo eu vou estar dando continuidade ao vídeo e mostrar pra vocês como que funciona a ligação desta antena tá bom? então aqui em cima a parte do vídeo vai ficando por aqui mas eu desço lá na parte inferior do prédio onde fica a casa de máquina aí eu estar mostrando pra vocês a continuidade da instalação da antena digital então eu vou dar uma pausa no vídeo e até daqui a pouquinho forte abraço a todos pronto pessoal já estou aqui na casa de máquina como vocês podem ver tá vendo? aqui é a casa de máquina onde desce todos toda a tubulação aquele fio pessoal que desce de lá da antena ele desce até aqui essa área aqui por que que ele tem que vir pra aqui pessoal? tá mostrando aqui pra vocês o que que acontece aqui é porque o elevador acabou de ser acionado então aqui tem que aguardar o motor guardar o motor desligar ali pra poder diminuir o barulho então pessoal como eu falei pra vocês aqueles dois fios que saem da antena daquele LNB ele vem pra aqui beleza? e aqui é o segundo fio deixa mais uma vez o elevador parar o motor e pronto então pessoal aqueles dois fios que saem da antena são esses dois tá? um é horizontal e o outro é vertical são esses dois aqui que vem da antena esse aqui pessoal o terceiro fio é o da local tá? recapitulando mais uma vez esses são os dois fios que saem do LNB tá? horizontal e vertical lembra que eu falei que ele trabalha em duas polarizações? esse aqui é o da local tá pessoal? é o da local tá? da antena digital por isso que sai por isso que saem os três fios lá de cima a gente vem alimenta essa chave tá pessoal? essa chave é alimentada tá bom? com a energia 127 normal aqui dentro ela transforma pra 12 volts mas aqui ela é alimentada em 127 tá vendo? como vocês estão vendo aqui ela é alimentada recebendo esse sinal ela vai fazer a comutação desse final aqui ou seja ela vai pegar o sinal analógico o sinal digital perdão e misturar com dois sinal KU vertical e horizontal lembrando que pra descer do prédio ela vai descer somente com dois fios tá? essa chave a gente poderia colocar lá em cima por que a gente não coloca lá em cima? primeiro porque ela vai ficar no tempo vai tomando só e chuva não é legal pra ela e segundo porque a gente precisa da alimentação de 127 volts o que nessa situação aqui é inviável de levar essa energia lá pra cima por que? tem que fazer instalação elétrica e etc então pra proteger ela da chuva e a energia elétrica então a gente já faz tudo de uma única vez já deixa ela aqui na casa da máquina no cantinho tá? e aí desce somente a alimentação pro prédio pessoal lembrando que desse amplificador a gente ainda vai ligar uma outra chave no próximo apartamento lá embaixo aqui na casa de máquina então esses dois fios já está com os três sinais aqui dentro tá? já está com os três sinais esses dois fios e agora a gente vai pegar esses dois fios lá embaixo e misturar em mais uma chave que no caso agora não é mais um amplificador é a chave comutadora beleza? aqui é um amplificador tá pessoal? ó amplificador tá vendo? esse amplificador vai receber os três sinais vai converter em dois apenas horizontal e vertical já o vertical já leva o HF aqui tá vendo? esse UHF aqui pessoal que o vertical está levando já quer dizer que é o sinal digital beleza? aqui ó antena digital tá vendo? antena digital ele já vai junto com o HF ou junto com o vertical quando a gente chegar lá na próxima chave essa próxima chave vai pegar os dois sinais aqui horizontal e vertical e vai transformar em apenas um tá bom? vai se transformar em um cabo só que é o que vai parar pra dentro do apartamento do cliente então vou mais uma vez dar uma pausa aqui no vídeo vou chegar lá na próxima chave e vou estar passando as coordenadas pra vocês até pessoal aqui agora já estou aqui ó com a comutadora vou estar te passando aqui as coordenadas aqui ó veja só aqueles dois fios que saem lá de cima do amplificador ele vem parar aqui nessa comutadora ó tá vendo? aqui a gente tem ó vertical entrada e horizontal entrada tá vendo? observe que o vertical aqui ele está com 13 volts por que que ele está com 13 volts? porque ele alimenta a antena local então essa antena local ela vai direto pro fundo da TV do cliente caso o cliente não opte por usar um receptor da Sky lá dentro do apartamento dele já está ligado esse fio tá? então esse fio ele vai receber uma descarga lá de 12 volts tá bom? por isso que ele vem um lado com 12 volts e o outro com 18 volts esse 10 dB aqui você está verificando aqui esse 10 dB é porque aqui é um sistema é... como é que diz? um sistema é... me fugiu aqui agora da memória mas ele é o sistema aqui do prédio então é somente uma antena lá em cima com alimentação pra alimentar todo o prédio entendeu? um sistema coletivo me fugiu da memória mas agora voltou é um sistema coletivo beleza? então esse sistema coletivo aqui é um outro passo a passo que você vai pegar lá na... na... no vídeo da comutadora pra poder você identificar isso aqui então ele começa em 10 dB lá embaixo ele vai acabar em 0 beleza? como eu falei pra vocês na instalação de 9 apartamentos ele tem que começar com isso aqui isso aqui é um outro sistema que você vai identificar lá na frente beleza? e essas duas comutadoras que você está vendo aqui são duas comutadoras tá vendo? uma chave comutadora aqui e aqui atrás tem uma outra comutadora tá vendo? por quê? porque senão não dá pra alimentar todo o apartamento tá? porque lembrando que 2 2 também tem que descer lá pra baixo esses mesmos 2 que chega aqui alimenta esses 2 depois alimenta esses 2 e eles 2 aqui ó descem pra o próximo apartamento lá embaixo entendeu? por isso que tem essas duas comutadoras beleza? então é isso esse único fio aqui é o que vai pra dentro da casa do cliente pra dentro do apartamento entendeu? por exemplo por 201 então esses 2 que chegam aqui é alimentado pela comutadora e daqui ele vai morrer dentro do apartamento do cliente em apenas 1 fio beleza? no fundo do receptor exceto se você tiver um receptor que grava que você vai ter que utilizar os 2 aí sim você utiliza 2 fios pra cada receptor lembrando que os receptores mais novos agora ele só vai utilizar um cabo desse aqui beleza? porque em um cabo desse aqui o receptor já vai converter os 2 sinais beleza? agora os receptores mais antigos ele vai trabalhar ainda com os 2 cabos de alimentação beleza? o horizontal e o vertical isso aí é uma coisa que você vai aprender lá no final da instalação correto? então é isso vamos pro próximo vamos pro próximo Obrigado.